Neste episódio, vamos informá-lo em que condições pode o seu operador suspender o seu serviço de comunicações caso se atrase a pagar alguma fatura. Se tiver pagamentos em atraso, o operador pode suspender o serviço, mas antes de o fazer, é obrigado a enviar-lhe um prévio inscrito, concedendo-lhe uma segunda oportunidade para pagar a fatura pendente num prazo de 30 dias. Evite que o serviço seja suspenso no prazo de 30 dias, pagando o valor em dívida, fazendo um acordo escrito com o operador para pagamento da dívida ou reclamando por escrito caso discorde dos valores constantes da fatura. Após os 30 dias, se nada fizer, o operador suspende o serviço durante o prazo máximo de 30 dias. Durante os 30 dias de suspensão, tem ainda outra oportunidade para corrigir a situação, pagando as faturas em atraso ou fazendo um acordo escrito com o operador para pagamento da dívida. Se o fizer, o serviço deve ser imediatamente restabelecido ou havendo impossibilidade técnica no prazo máximo de 5 dias úteis. Se não o fizer, o seu contrato será automaticamente cancelado, podendo ser-lhe cobrados os encargos devidos por cancelamento antecipado se estiver em curso um período de fidelização. Consulte estas e outras informações úteis no portal do consumidor da Anacom. Apoio 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 Apoio